Então eu quero falar exatamente hoje, o título da mensagem nessa manhã é Entrega, 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 vou repetir, entrega, eu sei que você não trabalha no iFood, você talvez trabalhe também, mas entrega, entrega, faz um delivery com Deus agora e põe tudo nas mãos dele. E eu quero pensar com você no Salmo 42, 5, o salmista aqui ele diz assim, Por que está abatida, oh minha alma? Por que, oh minha alma? O que acontece com você? O que te abate? O que está acontecendo? O que te perturba dentro de mim? Você viu que conversa interna, que conversa interior interessante, uma pessoa dizendo para a alma dela, Por que você está abatida? O que acontece com você? Sabe, porque na verdade você é um espírito, vou repetir, na verdade você, Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo, você não é o corpo, Você na sua essência verdadeira, você não é a sua alma, a sua alma é o seu psicológico, o seu psiquê, a sua personalidade, é você que vive nessa terra, essa é a sua alma, O dia que nós saímos daqui, a nossa alma estará totalmente restaurada, mudada, Haverá uma intimidade tão próxima, uma parceria, e como é que eu posso dizer, talvez uma fusão entre o espírito e a alma, Não haverá mais essas coisas que a alma carrega, a nossa alma se abate, a nossa alma entristece, A nossa alma fica amargurada, a nossa alma fica alegre, isso é a alma, Porque a alma do ser humano, ela vive as circunstâncias dessa realidade, Então a nossa alma é isso, é esse jogo, sabe, de sanfona, vai e volta, vai e volta, por quê? Porque a vida é assim, a vida é inesperada, então a nossa alma, ou eu e você, a sua alma é você nessa terra, O seu espírito é você na eternidade, por isso que os filhos de Deus herdarão tudo o que o Pai tem, Porque isso é uma herança futura para nós, isso não é agora, agora nós estamos vivendo o reino dos céus, Podemos viver os princípios do reino dos céus nessa terra, são os princípios do reino dos céus, Mas o reino dos filhos de Deus é só para quem nasceu de novo, só para quem é nova criatura, Para aquele que está em Jesus Cristo, aquele que se deixa transformar, aquele que tem um espírito, Uma alma ensinável e tratável, esse vai herdar o reino dos céus, E aí é uma conversa interna, de repente está ali dentro, uma mesma pessoa, mas está conversando, O espírito fala para a alma, o que acontece com você? Por que você está tão abatida assim? E principalmente o espírito de um cristão, não, não, volta para mim, deixa lá, deixa o versículo, por favor, Principalmente o cristão, de vez em quando nós precisamos ter essa conversa tão íntima, Sabe quando você fica em silêncio e você conversa com você? Isso é necessário, porque aí você vai ouvir a voz do seu eu, do seu verdadeiro eu, Porque o Espírito Santo já está aí, ele vai conduzir você nessa conversa, E aí você vai olhar para a sua alma e vai fazer a mesma pergunta, Homem, alma, o que acontece com você? Por que te perturbas dentro de mim? Por que ali dentro a coisa está pegando? Espera em Deus, olha o conselho, aqui é o conselho de um espírito, de um convertido, Influenciado pelo poder do Espírito Santo, Porque o Espírito Santo habita no seu espírito, o Espírito Santo não habita na sua alma, Ele habita no seu espírito, ali é uma espírito com espírito, Porque o seu espírito ganhou vida, o seu espírito foi vivificado no momento da sua conversão, O Espírito Santo entrou em você e ele vai fazer morada no seu espírito, E ali ele começa a tentar tratar com a nossa alma, Eis que estou à porta e bato, Se você abrir a porta do seu, Do seu, Quando fala coração, está se referindo à alma, Se você abrir a porta do seu coração, Entrarei, E se arei com você, Então querido irmão, A nossa alma, ela precisa de um tratamento, E aí o Espírito está falando para a alma, Espera em Deus, Porque a nossa alma, ela não quer esperar em Deus, A nossa alma grita, A nossa alma deseja, E por ter esse desejo, ela vai gritar dentro de nós, E muitas vezes, Ela vai tentar, Nos desviar, Dos propósitos, dos princípios que Deus tem, Miserável, Homem que sou, Aquilo que não quero, Faço, E aquilo que quero, Não faço, Quem disse isso, Foi um apóstolo experiente, Um apóstolo que deixou um legado tremendo, Paulo, Um homem, Com conhecimento maravilhoso, Ele chegou a dizer assim, Olha, Se foi em espírito, Ou não foi, Eu não sei te explicar, Ele diz, Eu conheço um homem, Que foi levado ao terceiro céu, Ele estava falando dele mesmo, Eu não sei como foi esse negócio, Porque não dá para entender humanamente falando, Mas eu fui levado ao terceiro céu, E eu vi coisas maravilhosas, Olha o nível, Que esse apóstolo chega, E ele mostra a diferença, Entre alma e espírito, Miserável homem que sou, Quando eu vivo pelo desejo da minha alma, Quando eu faço a minha alma, Miserável homem que sou, Mas glória a Deus pelo espírito, Espera em Deus, Pois ainda o louvarei, A ele, Meu auxílio, E Deus meu, Eu vou louvar a Deus, Porque ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus, Mas isso só o seu espírito que vai entender, A sua alma, Em momentos bons, Ela entende, Em momentos difíceis, Não, Não entende, Não vai entender isto, Então querido, Essa conversa aí, E nesse tempo, Que nós estamos vivendo, É um tempo onde, A alma fala muito mais alto, Do que o espírito, Porque nós estamos vendo, Hoje quantas pessoas, Nós estamos vendo partindo, A morte hoje tem um rosto, Até um tempo atrás, Parecia que a morte não tinha rosto, Tinha um nome, Mas não tinha um rosto, Hoje não, É o rosto de uma pessoa, Conhecida, Talvez o rosto de pessoas, Que nós convivemos, Talvez o rosto de um parente, De um familiar, De um amigo, Então a morte chegou perto, Oi, É só comigo isso, Ou com você também, Então tudo isso, Abate a nossa alma, O momento é propício, Para abater a alma, O momento é propício, Para gerar confusões, Então querido, O que é uma alma, Abatida, Coloca para mim a frase, Por favor, O que é uma alma abatida, É uma alma enfraquecida, Debilitada, Desanimada, Triste, E muitas vezes, Sem esperança, Isso é uma alma abatida, É isso que o salmista, Está falando, A alma dele, Estava exatamente assim, E é um salmista, Um homem, Que o espírito, Trabalhou muito, Até falou com ele, Nessa íntima conversa, O que está acontecendo, E pensando nisso, Querido, Eu quero pensar com você, Sobre, A vida de uma mulher, Uma mulher sem dinheiro, E doente, O que você acha, Que acontece com uma pessoa, Com a alma de uma pessoa, Sem dinheiro, E doente, Essa alma, Fica alegre, Também acho que não, Essa alma está despreocupada, Na vida, Aleluia, Glória a Deus, Amanhã eu morro, Não, Não, Uma pessoa, Quando vai perdendo, As condições, Para ter uma vida melhor, Nessa terra, Essa alma vai, Se abatendo, Enfraquecendo, Porque, Quando a pessoa está, Num patamar baixo, Financeiramente falando, E quando ela sobe, Ela acostuma rapidinho, Mas quando está lá em cima, E desce, É fácil acostumar, Não, Não, Vamos pensar um pouco, Nessa mulher, O que aconteceu com ela, Marcos, Capítulo 5, Aconteceu que certa mulher, É muito conhecido esse texto, Que havia 12 anos, Vinha sofrendo de uma hemorragia, E muito padecera, Nas mãos de vários médicos, Tendo, Despendido, Tudo, Quanto possuía, Tudo, Pensa numa mulher, Há 12 anos, Perdendo sangue, 12 anos, Uma hemorragia, Constante, Constante, E essa mulher, Provavelmente, Era uma mulher, Que tinha uma situação, Não vou dizer para você, Ótima, Boa, Não sei, A Bíblia não narra isso, Mas tinha uma situação, E podia pagar, Se fosse nos nossos dias, Um convênio, Podia pagar, Médico, Porque a Bíblia diz, Que tudo o que ela tinha, Ela usou, Para cura, Para pagar, Os médicos, Sem contudo, Nada aproveitar, Então significa, Que essa mulher, Perdeu todos os bens, Que ela tinha, Todo o dinheiro, Que ela tinha, Mas o resultado, Foi zero, Não houve nenhum resultado, Que pudesse, Agradar o coração, Daquela mulher, Pudesse, Parar, Aquela sangria, Pudesse trazer, De volta, Aquela mulher, Uma vida normal, Porque se nessa época, É difícil, Hemorragia, Na época, Em que essa mulher, Vivia então, Sendo uma mulher, Era pior ainda, Ela não podia, Conversar com o homem, Não podia tocar em homem, Porque essa mulher, Se ela fosse, Pega tocando no homem, Ela seria apedrejada, Porque ela era, Considerada impura, Então a vida, Dessa mulher, Não estava fácil, Muito difícil, Pelo contrário, Indo a pior, A vida dela, Não melhorava em nada, A vida dela, Só piorava, Cada dia, Que passava a vida, Dessa mulher, Ia piorando, Tendo ouvido, A fama de Jesus, Opa, Lembra que nessa época, Não tinha TV, Não tinha fotografia, Não tinha rede social, Hoje uma coisa, Acontece aqui, Do outro lado do mundo, Já fica sabendo, É pum, Não dá nem tempo, De falar, Oi, Já ficou sabendo, Essa época não, Essa época demorava, O que chegava rápido, Era notícia ruim, Mais rápido que a boa, Mas também, Demorava, Ela ouviu a fama, De um tal Jesus, E é interessante, Que ela, Coloca na cabeça, Coloca no coração, Coloca na alma, Uma coisa muito tremenda, Porque aqui, Está narrando já, O fato em si, Vindo por trás dele, Por entre a multidão, Tocou-lhe a veste, Porque dizia, Se eu apenas, I tocar as vestes, Ficarei curada, Deixa esse texto, Para mim, Por favor, Querido, Às vezes a gente não entende, Por que que essa mulher, Falou assim, Se eu só tocar na veste dele, Eu não preciso tocar nele, Por que isto? Isso tem um fundo, De verdade, Bíblica? Tem, Existe uma teologia, Por trás disso? Tem, Jesus era um rabino, Jesus era um mestre, Sem nunca ter estudado, Em nenhuma escola, Nenhuma faculdade hebraica, Mas Jesus era um mestre, Com 12 anos, Ele ensinava, Ele dava aula, Para os doutores da lei, Era uma sabedoria, Sabe, Natural, De um Deus, E todo o rabino, E na verdade, Todo o homem, Existem muito, O que nós chamamos de seita, Mas são, Como é que eu posso explicar? Dentro de uma religião, Existem várias áreas, E dentro da religião judaica também, Tem o fariseu, Saduceu, Tem várias, Várias linhagens, E existem algumas linhagens, Que o homem, Ele usa, No lugar da cinta, Ele usa, Para nós, Seria um barbante, Com filetes, Creio que vocês já viram isso, Então, Todo o rabino, Usa aquilo lá, Todo o rabino, Usa, Significa que quando ele está usando aquilo ali, O poder de Deus está nele, O poder de Deus está nele, Ele está, Revestido do poder de Deus, E Jesus por ser um rabino, Principalmente quando ele ia, Nas cruzadas, Ele ia no meio das multidões, Ele estava usando isso, Por baixo, Daquela túnica, Ele usava isso, Como alguns usam no braço, Outros, Vocês já viram, Tem um, Parece uma cartola enorme, E aqui na frente tem um, Parece uma máquina de fotografia, Então, Cada um tem o seu costume, Quando aquela mulher, Entendeu, Ela ouviu falar, A fama de Jesus, Na mente dela, Já veio isso, É rabino, Ele é um mestre, E ele está, Revestido do poder de Deus, Talvez, Na consciência dela, Ela estava tentando amenizar, Um possível apedrejamento, Porque eu não toquei nele, Eu toquei nas vestes, Se ela fosse acusada, Ela teria até uma desculpa, Eu não toquei no corpo, Toquei nas vestes, Eu não toquei nele, Mas ela pôs isso, Na cabeça dele, Se eu só tocar nas vestes, Porque ele está, Revestido do poder de Deus, O poder de Deus, Está nele, Isso aqui significa o poder de Deus, Se eu só tocar ali, Eu serei curado, Eu serei curado, Querido, Eu quero aprender, E compartilhar com você, Eu preciso entender, Que é um são de Deus, Ela vem, E ela é capaz de impregnar um lugar, Lembra que a sombra de Pedro, Curava, Pedro quando andava, Então as pessoas, Quando sabia que Pedro, Ia em determinado lugar, Eles olhavam a posição do sol, O sol está lá, E é onde ele vai ali, A sinagoga ali, Põe as macas aqui, Porque a hora que ele passar, O sol vai bater a sombra, Vai fazer ali naquele enfermo, E os enfermos eram curados, O lenço de Paulo, Curava as pessoas, Tem gente que fala, Hoje vocês estão buscando, Ponto de contato, Esquece ponto de contato, Mas esse é, Aquele filminho lá do ET, O final de ponto de contato, É a presença da unção, É a atmosfera, Ah, isso é esoterismo, Não, querido irmão, Não é esoterismo, Isso é o poder de Deus, Sabe, Quando consagraram o templo de Salomão, A unção, O chequená de Deus, O chequená é poder, A unção, O poder de Deus, Estava tão presente ali, Que os sacerdotes, Não ficavam em pé, E se alguém ousasse entrar, Ele ia cair, Pensa cola, O mover que houve, Pensa cola, A igreja que chegou a funcionar, 24 horas por dia, 24 horas todos os dias, Por um período, Se eu não me engano, De três anos, Houve um mover, Que quando as pessoas, Entravam na igreja, Não passava do meio, Caía, Era a unção, Era o poder de Deus, Naquele lugar, Sabe por quê? Porque as pessoas começaram, Deus derramou, E as pessoas começaram a criar, Dentro de si, Uma atmosfera, Uma atmosfera, Eu creio, Eu creio, Eu creio, Porque querido irmão, Nós é que criamos a atmosfera, Porque Jesus, Antes de ressuscitar uma menina, Ele pediu para todo mundo, Sai todo mundo aqui, Só fico eu, A família, Não quero mais ninguém aqui, Porque a atmosfera, Ruim e negativa, Existe sim, Como existe a atmosfera divina, Existe a atmosfera satânica também, Eu vou dizer para você, A atmosfera satânica, Ela é gelada, Ela é fria, Ela é mórbida, E quando nós aprendemos, A criar uma atmosfera divina, Tudo muda, Tudo muda, Sabe, Esse ano de aliança, O que eu quero para nós, Como igreja, É entendermos muitas coisas, Se nós realmente entendemos, Que eu sou igreja, Que você é igreja, E se nós tivermos uma aliança com Deus, Entender os princípios dele, A atmosfera da nossa igreja, Vai mudar, Porque a atmosfera, Não depende de uma pessoa, Depende da igreja, Do corpo como um todo, Então, Ou nós vamos aprender isso, Querido irmão, Ou nós vamos ficar patinando, Desculpe o termo, Crente galinha, Cisca, Cisca, Não sai do lugar, E acaba, Acaba secando tudo, Nós precisamos aprender isto, E essa mulher sozinha, Ela aprendeu isso, Pela necessidade, Espero que não, Precisamos aprender, Pela necessidade, Mas aprender, Porque temos um desejo, De aprender, Temos um coração, Insinável e tratável, Aí nós vamos viver, O melhor de Deus, Nessa terra, Como essa mulher aqui, Ela criou para ela, Uma atmosfera, Para ela, Se eu só tocar, Nas vestes dele, Se eu só tocar, Irmão, Não saia outra coisa, Da boca dessa mulher, Não entrava outra coisa, No coração dessa mulher, Por isso, Para de agasalhar, Tranqueira no seu coração, Coloca coisas boas, No seu coração, E você vai ver, Como tudo muda, Na sua vida, Tudo muda, Quando eu aprender, A parar, A parar, De resmungar, De reclamar, Nada está bom, Para, Para com isso, Se alegra, Naquilo que Deus te deu, E viva, A vida que Deus te deu, Cuida da sua vida, Porque você já faz muito, Se cuidar da sua vida, Para de cuidar da vida dos outros, Se você quiser, Eu te dou um gato, Pelo menos tem sete vidas, Cuida da sua, E da sete do gato, Mas eu preciso aprender, A criar essa atmosfera, Como essa mulher, E ela colocou algo no coração, Se eu só tocar, Se eu só tocar, Nas vestes dele, Ela colocou algo, Ficarei curada, Ficarei curada, Eu quero passar para mim, Para você nessa manhã, Vamos ter essa atmosfera em nós, Agora, Porque eu sei, Que Deus pode fazer, Muito mais do que eu penso, Do que eu imagino, Do que a minha capacidade, De pedir, É só ele olhar, A atmosfera que eu criei, É só ele olhar, Para dentro do meu coração, Eu sei que muita coisa, Vai mudar, Muita coisa, Irmão, Deus me deu o privilégio, De viver, Cenas impressionantes, Aqui no Brasil, Fora do Brasil, De ver curas, Que você fala, Meu Deus, Como pode ser, Irmão, Eu vi uma mulher, Ferida, Da cabeça aos pés, Uma mulher nua, Descendo do carro, Uma senhora, Cheirava mal, Quando abriu a porta do carro, Cheirava mal, A gente não aguentava ficar perto, Eu vi essa mulher, Que não andava, Há sete anos, Há sete anos, Não andava, O corpo dela, Minava água e sangue, Quando o profeta, Tive Jó, Chamando ela, A irmã dela, Que estava fora, Abriu a porta, E ele disse para ela, Saia, A irmã caiu, E essa mulher, Começa a sair, Quando eu vi, Que ela estava nua, Ela estava com um pano, Ela estava sentada no carro, Com um pano, Cobrindo os seios, Assim ó, Quando eu olhei, Eu vi que ela estava nua, Eu pensei, Eu não vou filmar, Nessa mulher nua, Quando ela saiu do carro, Tirou o pano, A mulher saiu nua, Aquele corpo, Escorrendo água e sangue, Olha, Eu não vou dizer, Talvez, Eu possa até exagerar agora, Eu creio que não havia um lugar, Naquela mulher, Sem uma ferida, O cheiro, Era horrível, Horrível, Sete anos sem andar, E quando essa mulher, Começa a andar, E o profeta, Na frente, Falando para ela, Vem, vem, Eu do lado dele, Filmando a mulher, Vem, 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 Essa mulher, Começa a andar, Começa a andar, Andando, Um espaço, Estava na rua, Fora do complexo, Porque as pessoas, Que não podem andar, Ficam no carro lá fora, Aí ele falou para alguém, Põe uma cadeira, Puser a cadeira, Ele falou para a mulher, Senta, A mulher sentou, Ele falou, Levanta, A mulher levantou, Ele virou as costas e foi embora, Eu fui atrás dele, Fiquei filmando a mulher, Eu queria saber o que aconteceu com a mulher, Ele já estava orando, Para outras pessoas na rua, Eu fiquei, Ali na mulher, E a mulher levantou, Andou, A equipe já veio, Aí um rapaz, Que estava do meu lado, Ele falou, Isso aqui é normal, Isso é normal aqui, Ele falou, Isso foi no sábado, Ele falou, Amanhã você vai ver essa mulher, Como ela vai estar, Amanhã você vai ver essa mulher, Lá, Na Nigéria, Nas mulheres, Nos cultos, É normal, Muitas mulheres, Pensa numa igreja aqui, O culto de domingo, São 80 mil pessoas, Muitas mulheres caem demoniadas, No culto, Na hora de, Ele chama de oração massiva, Chamava, As mulheres caem, Começam a coçar as pernas, Coçam as pernas, E deitadas, E totalmente endemoniadas, Orrando, Ele falou, Isso aí, É feitiçaria, Que pega essas mulheres, E elas ficam, Que nem essa que você está vendo aí, E realmente, Ele falou, Mas amanhã você vai ver, Não, No outro dia, A mulher está lá, Sem nada, Sem nada, Querido, A igreja primitiva, A igreja primitiva, A igreja primitiva, A igreja primitiva não morreu, Nunca morrerá, Nunca, Eu penso comigo, Eu não posso afirmar isso para você, O privilégio da igreja primitiva, É que ela viveu muito mais perto de Jesus, Do que nós hoje, Isso foi o privilégio que eles tiveram, De andar, De ver, Aquilo ficou vivo por muitos anos, Naquelas pessoas, Mas o tempo passa, E nós, Achamos que nos tornamos, Sábios, Inteligentes e poderosos, Aí eu penso que é um erro, E a gente se distancia de Deus, Quanto mais eu caminho para a autossuficiência, Mais distante de Deus eu fico, Porque Deus quer me ver recolhendo maná todos os dias, E não guarda, Porque vai estragar, Porque amanhã, Eu vou te suprir novamente, Vamos continuar lendo, por favor, Coloca para mim, 29, E logo, Se lhe estancou a hemorragia, E sentiu no corpo estar curada do seu fragelo, Irmão, quando aquela mulher cria aquela expectativa, Aquilo se tornou um rema na vida dela, Aquilo se torna algo tão forte na vida dela, Que ninguém podia tirar isso, Entra uma convicção no coração daquela mulher, Que ninguém conseguiu tirar, Ninguém, Nenhum apedrejamento, Nem leis, Nem multidão, Nada tirou isso da mulher, A hora que eu tiver essa convicção, A hora que entrar isso dentro do meu coração, A hora que entrar essa convicção, Essa certeza, Sabe, Ninguém tira, Ninguém tira, Pode acontecer o que for, Ninguém tira, E o risco maior da minha vida, É viver o que essa mulher viveu, Isso é um risco, Por isso que às vezes eu brinco, Você quer uma vida emocionante? Pode viver com Jesus, Uma vida cheia de emoções, A qualquer momento você pode ser abençoado, Esse é o perigo que você corre, Estanca a hemorragia, Doze anos, Doze anos, Gastou todo o dinheiro que tinha, Buscou em todos os lugares imagináveis, A sua cura, Mas quando ela ouviu falar da fama de Jesus, Ouviu falar, Ela foi o único jeito, É entregar para ele o meu fragelo, Não tem outro caminho, Não tenho mais dinheiro, Tudo que era possível aqui eu já fiz, Eu não tenho outra saída, Então eu vou lá, Como eu não posso tocar nele, Não posso falar com ele, Eu toco nas vestes dele, Eu toco nas vestes, Pronto, Entrego para ele o meu fragelo, E quando ela toca instantaneamente, Fica curada, Jesus reconhecendo imediatamente, Que dele saíra poder, Você entende o que é esse negócio de atmosfera? Você entende o que é esse negócio de poder? Você entende isso? Do nosso corpo, Fui coisas, Do nosso corpo, Sabe, Eu não sou médico não, Tem gente, Tem médico aqui na igreja, Louva a Deus, O Dr. Vinícius está aqui hoje com a gente, Eu sou totalmente ignorante nessa área, Mas tem gente aqui da área de saúde também, Vivi, Tantas pessoas, Mas o nosso corpo, Irmão, Eu sei que ele tem uma química, Se eu errar, Me fala, Por favor, Eu sei que ele tem uma eletricidade no nosso corpo, Tanto que quando a gente vai fazer alguns exames aí, Enfia a gente naquele túnel lá, Fica lá um tempão, E depois, Quando sai o mapa, Sai colorido, Um dia eu quero sentar, Vocês vão me ensinar, O que é a diferença das cores? Existem coisas, Que fluem do nosso organismo, Que fluem do nosso corpo, E na hora, Jesus sentiu, Saiu o poder de mim, Saiu o poder daqui, E esse poder saiu, E teve um destino certo, O poder que saiu, Não foi para todo mundo, A multidão oprimia Jesus, A multidão apertava Jesus, Mas ele diz, Ei, O que saiu de mim, Não foi para a multidão, O que saiu de mim, Foi para alguém, Por isso que a gente fala, Por que que uns são curados, E outros não, Eu não sei, Mas não estou julgando ninguém, Não leva para esse lado, Por favor, Não leva, Porque eu também passei, Por uma cirurgia, E louva a Deus pelos médicos, E por todo o pessoal, Da área de saúde, É a maneira natural, De Deus nos curar, Louva a Deus, Por vocês, Por que que Deus não me curou, Eu não sei, Mas Deus me curou, Pela medicina natural, Deus também me curou, Mas aqui, Querido irmão, Saiu um poder diferente, De Jesus, Mas esse poder, Tá, Bateu ali, Foi onde, Tinha que ir, Porque aquela mulher, Criou, Vai, Vou usar essa palavra, Eu sei que os tradicionais, Não gostam disso, Principalmente os fundamentalistas, Criou o ponto de contato, É que muita gente fala, É, Moisés, Estendeu o cajado sobre o mar, Não, Moisés nunca estendeu o cajado sobre o mar, Irmão, Vai estudar lá, Você vai entender, Moisés pega o cajado, Levanta o cajado, E estende a mão, Aí sim, Aí a gente fala, É, Eu pôs o contato, Sei lá, Você pôs o contato, O que que é, Irmão, Eu sei que ele levantou o cajado, E a outra mão estendeu, E falou, Abre, O trem abriu, Para mim é o que interessa, Como funciona, Eu também não sei, E aí, Querido irmão, Nessa hora, Virando-se no meio da multidão, Perguntou, Quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Quem foi? Quem foi? Responderam os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, E dizes, Quem me tocou? É tipo assim, Jesus, É melhor perguntar, Quem não tocou? Muita pergunta, Que fica mais fácil de responder, Porque quem tocou? A multidão, Está todo mundo querendo tocar no Senhor, Já não percebeu, Por favor, 32, Ele porém, Olhando ao redor, Para ver, Quem fizera isso? Então a mulher, Atemorizada e tremendo, Côncea do que nela, Se operara, Veio, Prostrou-se diante dele, E declarou-lhe, Toda a verdade, E ele disse, Filha, A tua fé te salvou, Vai-te em paz, E fica livre do teu mal, Ai querido, Olha, Dá o nome que você quiser, Dá o nome que você quiser, Para mim não importa, Essas coisas de nomes e tal, Não importa, É que nem você está lá com o seu, Eu estou em casa, Sentado no sofá, Ele deita assim, Não assisto mais nada, Porque cinco minutos já foi, Mas eu tenho um trem, Que chama controle remoto, Como ele funciona lá dentro, Irmão, Não sei, Eu não estudei para aquilo, Como a televisão responde para ele, Eu também não sei, Eu sei que eles conversam, Eu sei que se eu apertar o botão certo, Funciona, Para mim o que interessa, Se eu apertei, Funcionou, Funcionou, É isso, Eu não quero saber como é que funciona, Capaz de levar um choque ainda, Então só funciona e acabou, Eu não quero ficar criando nomes, Citações, Criar polêmica, Irmão, Descobrir quem veio primeiro, Se foi o ovo ou a galinha, Eu não quero disso não, Não quero, O ovo frito é gostoso, A galinha assada é uma delícia, Então, Para quem veio primeiro, Para com isso, Esse tipo de conversa não leva a nada, 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 Mas o que eu quero para a minha vida é isto, Criar em mim uma atmosfera, Dizer ao Espírito Santo, Estou aqui, E quero viver as suas loucuras na minha vida, Quero realmente experimentar isto, Porque a Bíblia não mente, O Senhor nunca mentiu, O Senhor mesmo diz que o Senhor foi o mesmo, Aquilo que o Senhor foi ontem, O Senhor é hoje, O Senhor será amanhã, O Senhor não muda, Se o Senhor não muda, Eu preciso viver o que os meus irmãos do passado viveram, É isso que eu desejo, Quero pegar toda a suposta sabedoria, Que eu possa ter e jogar no altar do Senhor, E falar, Não preciso disso, Eu preciso da tua sabedoria, E do teu poder na minha vida, É isso que eu preciso, Porque isso me faz andar, Isso me fará ir para o céu, Isso me faz andar com o Senhor, Ter intimidade, Ser cúmplice do Senhor, É isso que eu quero, Porque é isso que eu preciso, É isso que nós precisamos, Nesse mundo tão louco, Esse mundo que caminha aí desesperadamente para o fim, E o fim não está nas mãos do anticristo, O fim está nas mãos daquele que nunca abriu mão, De toda a sua criação, E nunca abrirá, Não tenha medo do fim, Deus está cuidando de nós, E vai continuar cuidando, Porque Ele me ama, Ele te ama, Então querido irmão, Eu preciso pensar nisso, Sabe, Aquela mulher, Querido irmão, Estava vivendo uma situação perfeita, Para que a alma dela se tornasse uma alma como salmista, Ela tinha tudo para ter uma alma batida, Tinha tudo, Todas as condições da vida dela, Todas as circunstâncias que ela viveu, E que estava vivendo, Tinha tudo para abater a alma, Mas aquela mulher ousou dar ouvidos, Usou acreditar na fama, De um homem que na época, Por muitos, Era considerado um bandido, Era considerado um usurpador de poder, Ela ousou acreditar, Mas ele diz que ele é filho de Deus, E assim, Como Jesus lida com a gente, Algo tão interessante, Para aqueles que não conseguem acreditar, Jesus um dia diz assim, Olha, se você não consegue acreditar nas minhas palavras, Dá uma olhada no que me segue, Dá uma olhada nas obras que eu faço, Se é difícil você acreditar no que eu falo, Olha as obras que eu faço, Por isso que eu aprendo cada dia e mão, As atitudes falam muito mais do que palavras, Jesus ensinou isso, Olha as minhas atitudes, Olha o que eu faço, Olha as obras, Está difícil acreditar no que eu falo, Vai se andar o meu passado, Diz que Jesus fala, Vai, olha as pessoas que andam comigo, Olha as pessoas que já chegaram a mim, Pedindo isso, pedindo aquilo, Olha a vida delas, Olha só, Então essa mulher ousou acreditar nessa loucura, Aquela mulher é tomada por um sentimento corajoso e audacioso, Talvez aqui essa mulher nem soubesse aquela fé, Quando ela ouviu falar de Jesus, Talvez ela nem entendesse o que sobre fé, Como eu entendo, Como você entende hoje, Porque hoje nós temos a Bíblia, Nós temos estudos, O privilégio de ter estudos de fé, Nossa, Você abrindo no Google, Você vai ver um monte de estudos de fé, Nossa, A gente aprende tudo sobre fé, O problema é que não vive, Mas que aprende, aprende, Dá aula, Dá aula, Mas quando chega a hora de viver, A coisa pega, Então eu não sei se aquela mulher tinha fé, Mas ela teve um sentimento corajoso, Audacioso, Eu vou acreditar nesse negócio aí, Posso nem entender, Mas vou acreditar, Vou acreditar nesse homem aí, Não o conheço pessoalmente, Mas vou acreditar nele, E ela teve a audácia, De colocar algo, Se eu só tocar nele, Na veste dele, Se eu só tocar, Ali tocar, Se a audácia daquela mulher, Audaciosa, Uma mulher corajosa, Audaciosa, Fé sem coragem, Não te leva a lugar nenhum, Fé sem uma audácia, Também não te leva a lugar nenhum, Porque a fé corajosa, Te faz mover, Te faz andar, Caminhar em fé, A fé audaciosa, Te faz ir além, Daquilo que você sempre faz, Então junta com a fé, Que você aprendeu, Junta a coragem, Fala eu vou, Audácia, Eu vou fazer, E você vai ver o resultado disso, Isso que a mulher fez, Se eu só tocar, Na hora das suas vestes, Serei curado, Se eu só tocar, Audaciosa aquela mulher, Não é prepotente não, Audaciosa, Corajosa, Vamos lá, Se eu só tocar, Se eu só tocar, Cria isto, Aí você vai ouvir, Na mesma hora, Uma vozinha, E você está fanático, Está fanática, Estão fazendo lavagem cerebral, Aí você fala, Estão mesmo, Estou fanático mesmo, Acabou, Já destrói logo, Não tem o que discutir, Não tem o que discutir, Uma vez eu ouvi um testemunho do meu irmão, Ele falou, Ele se converteu, Era um empresário, E estava conversando com os amigos, E ele falou, Você agora é aquele que dá 10% para a igreja? Ele falou, É só não dou 20% porque não pede, Porque a hora que pedir 50% eu dou 50%, Acabou a conversa do outro, Entendeu? Tem coisa que não prolonga não, Irmão, Prolonga não, Já corta logo, Aquela mulher criou uma atmosfera de fé, Em sua volta, A volta dela só, Exalava fé, Fé, Se eu só tocar, Se eu só tocar, As pessoas viam, A multidão apertando ela, Tentando, Ela aqui, Que aí, Empurrando aqui, Outro ali, Irmão, E vai, Isso que eu preciso, Sabe o que parece, Irmão, Que essa mulher, Ouviu algo muito interessante, Jesus te convida hoje, Entrega teus fardos, Jesus te convida hoje, Entrega teus fardos, Vamos ler o que que diz Mateus, Eu não sei se Jesus falou isso, Antes ou depois da mulher, Não sei, Não fui estudar isso, Mas, Marcos capítulo 5, Marcos é um livro de muitos milagres, E Mateus no capítulo 11, É que Jesus vem, E diz isso, Vinde a mim, Todos os que estáis cansados, E sobrecarregados, Vinde a mim, Todos os que estáis cansados, E sobrecarregados, Querido, Muitas vezes, A vida cansa, E não é um cansaço físico, Não, Às vezes é um cansaço da alma, Cansaço físico, Você deita, descansa, Você renova, Agora o cansaço da alma, A sobrecarga emocional, O famoso estresse, Isso descansando não resolve, Tem que ter algo a mais, Tem que ter algo bem maior, E ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo, Aprendei de mim, Porque sou manso e humilde de coração, Não fique imaginando isso, Aquele que a Bíblia diz, Que por ele, Foram feitas todas as coisas, Para ele, Foram feitas todas as coisas, Por ele e para ele, E ele vem, E ele não só fala, Ele vive isso, Sou manso e humilde, Pensa em uma pessoa, Que criou tudo que você vê, Que você não vê, Que você conhece, Que você não conhece, Pensa em uma pessoa, Tinha tudo para ser arrogante, Tinha tudo para ser prepotente, Mas ele diz, Sou manso, E humilde de coração, Ele diz, E achareis descanso para vossa alma, Porque o meu jugo, É suave, E o meu fardo, É leve, Proposta de Jesus, Para mim e para você, Nessa manhã, Entrega, O que tem de sobrecarregado, O que tem de sobrecarregado, E aqui eu quero pensar, Em duas coisas, Primeiro, O sobrecarregado, Vem na alma, Por que estás abatido, A minha alma, Talvez você entrou aqui, Ou talvez você está em casa, Mas há uma tristeza, Que abate a tua alma, Muitas vezes produz medo, Preocupações, Isso é uma enfermidade da alma, Isso é um peso, Esse peso, Tem a capacidade, De tirar a alegria da vida, E eu sei, Ah, O Espírito te revelou, Não, Querido, Eu sei, Coisas da vida, Quantas vezes, As pessoas dizem assim, Para que viver mais um dia? Para que? E sei que muitos aqui pensam isso, Você que está em casa, Muitas vezes, Pensa também, Para que? Isso é um sobrepeso, Uma sobrecarga da sua alma, Pelas lutas e dificuldades, Que nós passamos na vida, E muitas vezes, Nós precisamos aceitar o convite, Que Jesus fez, Vinte, Nós estamos aqui na igreja hoje, Louva a Deus para nós que estamos aqui, Louva a Deus para você que está em casa, Mas eu quero que você entenda aquilo ali, Hoje a palavra de Jesus está aqui, Aquela mulher ouviu a fama, Uma palavra chegou até ela, Tem um tal de Jesus aí, Fazendo isso, E a palavra chegou até ela, Hoje a palavra está aqui, Nós estamos lendo, A palavra, Não só ouvindo, Mas lendo, Aquela mulher só ouviu, Alguém disse a ela, Hoje nós temos prova, Escrita, Aceita o convite, Entrega a ele tudo que, Abate a tua alma, Vem e recebe uma unção nova, De cura, E de poder para a sua vida, Eu creio que nós estamos vivendo um tempo, Como o profeta Elias, Foi lá, Debaixo do zimbro, Depois foi para a caverna, Era um profeta, Marcou a história da humanidade, A esse profeta, Nós somos filhos e filhas de Deus, Nós também estamos marcando a história, Com os nossos erros, Com os nossos acertos, Nós também estamos marcando a história, Mas existem momentos na vida, Que nós precisamos viver isso, Então agora eu quero ter um tempo para orar, Orar, ministrar mesmo, Sei que nós estamos, Precisando tomar cuidados, Mas olha, Se você está aqui dentro hoje, Ou se você está em casa, E a tua alma está abatida, Sabe, triste, Abalada, Sem esperança, Eu vou pedir, E se você quiser, Não faça nada, Para me agradar, Não, Só se você realmente precisa, E se você quer, Não tem ainda não, Mas eu sei que, Se tem alguém aqui, Que está com alguma batida, Por favor, Fique desse lado aqui, Em pé, Ajoelhado, Ou sentado, Fique desse lado, Se tem alguém aqui, Que está lutando, Com uma enfermidade mesmo, No corpo, E seu corpo te preocupa, Dói, Fique desse lado direito aqui, Porque nós queremos orar por você, O poder está em nós, Não, O que nós podemos ser, É instrumentos de Deus, Na sua vida, Assim como Deus usou, Instrumentos na minha vida, Na vida dos pastores, Nós queremos ser esse instrumento de Deus, Na sua vida, Não só para te levar uma palavra, Mas para orar com você, Orar por você, Então, Eu vou orar, E se tiver alguém assim, Por favor, Vou repetir, Há uma batida, Desse lado aqui, Vem do corredor para cá, Enfermidade no corpo, Para cá, Pai, No nome de Jesus, Pai, A tua palavra, Não é uma simples palavra de um homem, Mas é a palavra do Senhor, Assim como aquela mulher, Que ouviu, Uma palavra falando do Senhor, Ela acreditou, E ela criou, Uma atmosfera de fé, Pai, Que cada um, Que está aqui à frente, Que virá aqui à frente, Cada um que está em casa, Que vai se ajoelhar, Vai ter um momento com o Senhor, Que cada um, Possa criar uma atmosfera de fé, Para si agora, Uma atmosfera de fé, Própria, E que depois elas possam, Ouvir, O que aquela mulher ouviu do Senhor, Filha, A tua fé te salvou, A tua fé te curou, Irmão, Irmã, Vocês que estão aqui à frente, Você que está em casa, Meu desejo é que você possa ouvir de Jesus, Filha, Filho, A tua fé, Te curou, Porque você criou, Uma atmosfera de fé, E o poder que saiu, Do Senhor Jesus, Tinha o destino certo, Que você, Meu irmão, Você, Minha irmã, Que possamos ser o destino certo, Do poder de Jesus, Nesta manhã, Certo, Poder não será direcionado, De uma forma errada, Mas de uma forma correta, Pai, Eis aqui os teus filhos, Eis aqui os teus filhos, E como naquela, Mulher, Foi só um toque, Pai, Que cada pastor, Cada líder, Que vai tocar nessas pessoas, Também possam ser revestidos, Do teu poder, Da tua graça, Do teu amor, Da tua misericórdia, Ao tocar nessas pessoas, Ao orar por essas pessoas, Que o poder que o Senhor tem, Possa alcançar essas vidas, Tocar na alma, Tocar no corpo, Em nome de Jesus, Pai, É o nosso pedido, Amém.